Fala galera, Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu me chamo Danilo, seja bem-vindo aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube, clube de regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa lista que o Vasco enviou na última sexta-feira a Comebol, com quatro alterações e a inclusão de um nome importante, plantel do Vasco. Temos também um duro golpe aí, o Germancano deve ficar de fora dos próximos dois jogos do Vasco, contra o Caracas nessa quarta-feira e também contra o Goiás. Será que ele volta na partida que o Vasco fará na Venezuela? Falaremos também sobre a situação de Léo Matos, que já chegou ao Rio de Janeiro e pode assinar hoje o seu contrato com o nosso clube. Mas antes de tudo, corre aí, deixa seu like, se inscreva se ainda não for inscrito e também compartilha, traz a galera para cá. Tudo isso depois da vinheta. Então galera, vamos começar falando dessa lista que o Vasco enviou para a Comebol na última sexta-feira. A Comebol que fez algumas alterações aí no regulamento por conta da pandemia, aumentou o número de inscrições até 50 atletas, cada clube pode escrever até 50 jogadores, e o Vasco enviou essa lista com alterações. 46 nomes foram enviados com algumas substituições. O Vasco substituiu ali alguns jogadores negociados e outros que saíram do Vasco. Quem são? Natan saiu para a entrada do Neto Borges, Marrone saiu para dar lugar ao Léo Gil, Jordi deu lugar a Fintelman e Raul deu lugar a Carlinhos. Outra inclusão importante foi o nome do Benítez, o meio argentino que tem sido importantíssimo para o Vasco nos últimos jogos, nessa temporada de 2020, que já havia atuado pelo Independente, foi inscrito pelo Vasco da Gama e vai poder atuar. Porque outra alteração no regulamento, feita pela Comebol, é que atletas que tinham disputado a primeira fase por outros clubes, poderão atuar por clubes novos agora nessa segunda fase. Então o Benítez está dentro desse elenco que vai para a partida contra o Caracas nessa quarta-feira em São Januário. Agora nós sofremos um duro golpe, né? O Germán Cano, que é o nosso artilheiro, está fora dessa primeira partida. Ainda sobre a lista, curiosidades aqui, né? 63% dos jogadores que estão na lista foram formados na base. Então já mostra aí que o Vasco realmente está apostando muito na base. É o que nos resta, né? Até porque o Vasco também não tem condições financeiras de estar disputando grandes contratações no mercado. E outra curiosidade dessa lista é que Breno e Ramon estão lá, estão inscritos nessa segunda fase da Copa Sul-Americana. Será que já vão estar à disposição do técnico Ricardo? Fica aí a dúvida. Deixe seu comentário aí no vídeo. O que você achou da lista, né? A lista é que não vai poder contar com o Léo Matos. Ele vai se apresentar praticamente hoje, né? Muito provavelmente, aliás, hoje. Ele que chegou ao Rio ontem, já treinou por conta própria. Isso mostra que o cara está muito focado. Ele que não jogou nem sexta nem sábado, né? Vinha de plena atividade no futebol grego. E vai estar à disposição do técnico Ricardo se for aprovado nos exames médicos que serão realizados hoje. O jogador pode assinar um contrato com o Vasco até o fim de 2021. Ou, quem sabe, até por duas temporadas, né? Então, a gente fica na torcida para que tudo dê certo. O jogador, realmente, se vai chegar em condições de jogar, como a gente já sabe, que ele estava atuando lá no futebol grego em plenas condições físicas, que venha, realmente, para assumir a vaga ali da lateral direita, né? Um duro golpe sofrido aí por todos os vascaínos é a ausência do Germão Cano, né? Foi constatada a lesão. O jogador vai ficar de 12 a 15 dias aí fora do time. E, muito provavelmente, não joga as próximas duas partidas. Contra o Caracas, em São Januário, na quarta-feira, está fora. E contra o Goiás, também. A nossa torcida é para que o jogador esteja já disponível na partida de volta contra o time venezuelano, né? Fica aqui a nossa lamentação, porque o Germão Cano, realmente, é um jogador importantíssimo, assim como o Benítez. Um jogador que fez 31 jogos, marcou 16 gols, e, certamente, fará muita falta a esse time do Vasco, né? A gente fica, realmente, aqui, na expectativa de que ele possa surpreender o departamento médico e possa voltar antes do esperado, né? O Vasco que vai ter aí, nessa lista de jogadores, muitos jovens da base, né? Alguns jogadores foram chamados aí do Sub-20, né? Como Caio Lopes, Fintelman, NT, Figueiredo, né? Gabriel Salmo. Então, uma série de jogadores aí, realmente, que, surpreendentemente, estão na lista da Sul-Americana e farão parte do elenco do Vasco que vai disputar essa competição internacional, né? Uma condição aí dos jogadores da base, também, é adquirir um pouco mais de experiência e viver a atmosfera, né? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreva no canal, ou não esqueça de compartilhar e trazer a galera pra conhecer aqui o nosso conteúdo. Valeu? Vamos nessa!